A caminhada foi difícil, eram sete equipes jogando todos contra todos, primeira rodada foi contra o Dedek Tá bom, vocês vão ver essas duas partidas, vocês vão até achar que foi fácil, mas é só essa primeira rodada que pareceu fácil, mas foi difícil na verdade Depois veio a partida contra o Xamanguei, no final do gol, gol de rebote Perdemos o caso, e depois empatamos Contra o Bernardo, perdemos as duas partidas, de 2x0 e de 4x1 Depois contra a NewGamerBR, ganhamos a primeira, de 2x1 E depois perdemos por 4x2 AF Gameplay, ganhamos as duas partidas, onde nos deu aí a classificação antecipada para a fase de mata-mata Ganhamos a primeira de 3x1, e depois a segunda, de 3x2 E a última rodada contra o Ozel, do canal dos goleiros Ganhamos a primeira de 3x1, deixávamos tranquilos, classificados, e depois empatamos por 1x1 E agora, vamos jogar contra Xamangames novamente Aquele que não conseguimos vencer, a gente apenas empatou e perdeu Quanto será que vai ser essa partida? Como ele vai vir? Será que vamos ter chance? Veremos No T-Games, de volta Então, gurizada, dessa vez Semifinal da Copa Pestim BR Contra o Xamangames Isso aí, gurizada A primeira partida é aqui Se vocês estão ouvindo pelo canal do Xamangames Sejam todos muito bem-vindos Se vocês não conheciam ainda o canal do Xamangames Vão lá, se inscrevam no canal dele E acompanhem a segunda partida Que é a partida de volta no canal dele Vocês assistam essa aqui primeiro E depois assistam a segunda partida Que é o resultado final desse mata-mata No canal do Xamangames Então, vamos para a partida, gurizada Xamangames contra NoTagGames Semifinal, lembrando que o Xamang Me ganhou as outras partidas Quando a gente jogou na fase de grupo Se eu não me engano, ele ganhou a primeira E a outra eu empatei com ele Algo assim Então, vamos para o jogo O Chelsea vs Borussia Dortmund Lembrando Que a segunda partida é no canal dele Não se esqueçam de passar lá, hein Essa aqui não vai ser uma finaleira Aham, beleza Vamos arrumar nosso time Que venha um time Que nosso time seja bom Pelo amor de Deus, né, velho? Porra, velho Nosso centroavante não está legal, mano Nosso centroavante não está legal Mas vamos com ele assim mesmo, velho Porque não tem muito o que fazer Seria bom botar uma marcação Eu não sei se vai prestar, né, cara Vamos marcar o Abameyang Kuzuma É Kuzuma mesmo Vamos ver se vai bombar essa marcação aqui Vamos ver se vai dar alguma coisa certa aqui Aham E vamos assim mesmo, cara Seja o que Deus quiser Foi E vamos então Começa o jogo Chelsea e Borussia Dortmund Lotta Games vs Xamã Games Ah, vai Hazard Nosso olá pro Thiago Costa Aqui está ruim, mas vai Vai fazer o gol Não acredito Velho, ele errou Ele errou esse gol, velho Não acredito nisso, mano Não, 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 não É inacreditável Olha o gol que a gente erra já no início do jogo Não dá pra errar um gol assim Não mata, mata, velho Semifinal da Copa, pô Pedro Lá pro Thiago Costa Lançou lá pro Hazard Vai, Hazard O Hazard bateu Estourou Não deu pra ele, velho Maninho, maninho, maninho Boa Pro Hazard a bola Cortou Cruzou Pro Thiago Costa Não deu pro Pedro Pro Pedro Vai, Pedro Desgrama, velho Olha o Abameyang, velho Esse aí é perigoso Meu Deus, não tirou a bola Não acredito Eu não acredito que ele não tirou, velho Tira essa bola daí, rapaz Tenho medo Esse time do Borussia Vocês não estão entendendo É perigoso demais Esse time dele Mas tá difícil aí, Thiago Costa Tá cansadinho, velho Ali pro Hazard Bateu Gol Do Chelsea É o primeiro gol O lançamento meio que na cagada Thiago Costa tocou E Hazard de primeira Tocou no fundo do gol Chelsea 1 No tag 1 E Xamã 0 Borussia 0 Bora, gurizada Vamos aqui Agora segurar esse jogo, velho Segurar 1x0 Dentro de casa Tá bom O importante é ganhar Dentro de casa Que lá fora Vai lá na casa dele Vai ser difícil Mas a gente não pode Tomar gol aqui, né, velho Tomou gol aqui Ferrou a barca E tem vantagem De gol fora aqui Lá pro Diego Costa Não deu Pra que cobre o goleiro Mas ia ser um golaço Ia ser um golaço Gurizada Bica daí Que é Bola pro mato Que é o jogo de campeonato Olha ali Ó A Bama e Ang Olha aí A Bama e Ang Tô falando Tô falando O cara é perigoso Tira a bola daí Meu Deus Tira a bola daí Meu Deus do céu É jogo de campeonato Tira a bola daí Nossa, velho Boa Diego Costa Pro Raza Ah, não deu pra driblar, velho Ele é muito rápido Não, 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 não Isso aí Vamos na casa Tranquilidade Tranquilidade, William Vamos, William Vamos, William Vamos, William Na tranquilidade Ô, William Diego Costa Pro Kanté Ó, pro Raza Não conseguiu passar Boa, Davi Luiz Boa, Davi Luiz Que bolão Lá pro Raza Lançou lá pro Diego Costa Ah, ele conseguiu tocar pro goleiro Davi Luiz Boa, Davi Luiz Diego Costa Pedro Pro Diego Costa Partiu, bateu Golaço Gol 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 do Chelsea Lançou lá pro goleiro Diego Costa Diego Costa William Vai botar pra área Pro Pedro Ah, não deu pra ser Ligueta Termina o primeiro tempo Termina Terminou o primeiro tempo 2x0 pra gente Vamos que vamos A posse de bola é deles Porque o Borussia É desgraçado A gente não tomou gol Por pouco aí Tá lá e cá o jogo O resultado Tá 2x0 pra gente Porque a gente conseguiu Ter mais Ter mais Aproveitamento Ali na frente Mas Tá lá e cá o jogo Não dá pra dar o jogo Como ganho Não Ele vai mudar No time agora Eu acho que ele vai colocar Uma marcaçãozinha especial Sei logo o que ele vai fazer Mas velho Vamos ligar aí Porque o jogo Tá pegando fogo E a segunda partida Eu já tô Nossa velho Já não quer nem ver Mano Não quer nem ver Que segunda partida Vai ser Vai ser loucura Tentar segurar esse jogo aqui Pro Diego Ficou essa bola Ah, não acredito Eu não acredito nisso Eu não acredito Que ele defendeu Ah, não acredito Vai fazer um contra-ataque agora Nossa senhora Curtou Ah, é mito demais Esse goleiro é mito Esse goleiro é mito Defendeu de queixo Ele defendeu de queixo Vai pro Pedro Boa bola William cruzou Hazard Ah, velho Ah Se fosse o Traoré Era gol Boa Boa garoto Boa garoto Ah, velho Eu tô muito retardado Velho Ele pensou Agora eu se consagro Jesus amado Velho Isso aí pra eu me perder mesmo Não, velho Perdeu um gol desse, mano Sério 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 que eu perdi um gol desse Não, velho É Não, cara Podia ter matado o jogo, cara Vamos Hazard Toma Gol É do Chelsea Chelsea Pro No Tag Games Rosa Pra se redimir Pra se redimir Hazard pensou Ah não O Diego quase errou aquele gol Eu vou ter que fazer um gol E Hazard foi lá e resolveu a marada Chelsea No Tag Games Três Borussia Do Xamã Games Zero Vamos com 3x0 Pra segunda partida Uma ótima vantagem, hein Não podemos tomar nem um gol aqui Não terminou o jogo ainda Não podemos tomar nem um gol aí Boa Olha a Hazard Nossa senhora, velho A gente perdeu o gol ainda Era pra gente ter metido mais Era pra gente ter metido mais gol, velho Era pra gente ter feito mais, velho Mas Tá bom, cara 3x0 Não dá pra reclamar Ótimo resultado Tomar um gol aqui já é perigo Já é perigo tomar gol aqui Nenhum, nenhum Ah, velho Tomamos gol no final, velho Vai fazer falta aquele primeiro gol Aqueles gols que eu errei Eu tô falando que vai fazer falta É porque vai fazer falta E não era pra mim ter errado aqueles gols Vai fazer falta Eu tô falando que vai Eu acho que vai, velho Tem uma partida lá no canal dele ainda Se ele fizer 2x0 Ele ganhou Tá ligado? Se eu perder de 2x0 Ele ganhou Ele passou pra final É brincadeira É brincadeira, velho É brincadeira O time erra tanto gol Como eu perdi nesse jogo Vai fazer falta Eu tô falando que vai fazer falta Vai terminar o jogo aqui Tomei no ânus Eu já não fiquei feliz Eu tava feliz com 3x0 Eu tava puta feliz Agora 3x1, velho Ah, tá louco Mas é isso aí, gurizada Veja a segunda partida Que é lá no canal do Xamangames Eu vou gravar com ele Agora a segunda partida Então torçam por mim E vão lá assistir a segunda partida E tamo junto, gurizada Se inscreve no canal Tanto no meu Como no do Xamangames Sejam muito bem-vindos Se vocês não conheciam o canal ainda Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Que sabe a gente se vê aí na final Contra o Bernardo Ou o NewGamerBR, hein? Então vamos lá, gurizada Forte abraço Até o próximo vídeo Falou! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON